Tá tudo ok? Tudo sim. Pronto? Visualizando bem? Tudo ótimo. Pessoal, boa tarde, eu sou o professor Moro Guzerini. Sejam bem-vindos a mais uma aula direto do CTM, o Centro de Treinamento Multifuncional. Aqui é o nosso local, aqui é o nosso laboratório. Olha, qual que é a dica? Nós gravamos uma aula de uma hora, a parte prática. Então, hoje eu vou ter um papo com vocês sobre este método de treinamento. Tá ok? Eu coloquei aqui alguns dados do nosso grupo. Tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje? É o método de treinamento em circuito. O que é o circuito? E você que é professor de educação física, professor de educação física, você conhece. É um método que se caracteriza por estações de exercícios seguidos de pausas ou não. O circuito tradicional, 30, 45 minutos, tá? Seguido de 15, 30 segundos de pausa entre um exercício e outro. Tá ok? Então, me dá um retorno aí, pessoal. Como a gente está gravando de longe, e quando você está pegando o corpo inteiro ou metade? Eu não vou... Se eu pegar metade e sobe... Sobe? É. Mas é que o corpo inteiro fica meio que estranho. A gente pode cortar, depois afasta, tá bom? Não tem problema. Como a visão do CTM está... Vamos priorizar aqui essa imagem do que os nossos patrocinadores, os nossos pais. Pessoal, olha, o CTM é uma junção, né? Do Instituto Forte, da Wellness e do Instituto Maldizemir. Ok? Então, qual que é o nosso tema de hoje? Estão enxergando aqui? Eu vou falar sobre o circuito, que é o P, P, H, A, Pelífero, Hurt, Axel. O que é isso? Esse método foi criado em 1948, foi pelo Stunninghaus, um fisiologista, e ele desenvolveu, pessoal, um método de treinamento que está muito atual. Veja, em 1940, são 70, 80, quase 80 anos. E lá atrás, o que ele fez? Ele desenvolveu o método seguinte, você monta o treinamento em circuito, faz o aquecimento, vai para a fase principal, que é o circuito, e o que ele fez? Ele sugeriu um circuito com oito, desculpe, com seis estações. E como é que é organizado? Ele faz um exercício para a parte superior, e um exercício inferior. Então, eu trabalho a parte superior, descanso direto e vou para o inferior. Descanso inferior e vou direto para o superior. Então, o protocolo original, pessoal, é feito com equipamentos de musculação, tá? Feito com equipamentos de musculação, e feito com o quê? Com 15 repetições. Tá? Uma carga, você trabalha com 15 repetições. Ok? E qual que é o segundo princípio? Você faz o exercício, vai direto para o outro, e vai direto para o outro. E aí você faz, quando você fez essa volta completa de seis exercícios, você dá um descanso de dois minutos. E você volta para a segunda, volta, para a segunda volta, seis exercícios, dois minutos, e você repete três vezes. Tá ok? Então, esse é o princípio básico. Aquecimento, circuito, seis estações, seis estações, com seis exercícios. Então, vamos lá. Então, o periferal, é isso. Tá ok? Então, esse é assim, Periferal Hurt Action, ou ação periférica do coração. Ok? Na nossa parte prática, eu montei para vocês, e vocês vão ver depois, é uma hora de aula, eu tenho uma aula completa. Então, vamos lá. Na primeira fase do circuito, o que você faz? A primeira fase é o aquecimento. o aquecimento. Esse aquecimento, o que que eu recomendo? O que que eu sugiro? É um aquecimento básico. Nós utilizamos a liberação miofacial, você vai ver que os nossos alunos trabalham na soltura muscular, e para isso a gente usa o fombole, faz a liberação miofacial. Depois, na segunda fase do aquecimento, eu faço a ativação neuromuscular. Exercício de consciência corporal e controle. E eu coloco alguns exercícios para o corpo. Você vai ver isso na nossa parte prática. Ok? Depois, eu faço os alongamentos globais, os alongamentos globais, depois as locomoções. Então, eu tenho esse aquecimento, que pode durar de 6 a 10 minutos. Ok? Nós temos várias, dá para ver, que bom. Então, o aquecimento de 6 a 10 minutos. Lembrando, liberação miofacial, ativação neuromuscular, são exercícios deitados, então, as pontes, as pranchas, as flexões de quadril, as mobilidades de ombro, o trabalho de consciência corporal. Ok? Nas posições não muito funcionais. Geralmente, eu faço isso na posição deitado, decúlito lateral, decúlito deitado. lateral, ok? Vou, então, para os alongamentos globais, dinâmicos, e depois eu vou para as locomoções. Ok? Então, fechamos aqui. 6 a 10 minutos. Vamos para a segunda fase. Então, aqui é o circuito. O circuito B, H, H, Pessoal, no treinamento multifuncional, nós combinamos as habilidades motoras multifuncionais, as globais, e eu combino também com as isoladas. É uma boa ideia. Por exemplo, você vai ver na nossa aula prática, que eu coloquei uma elevação frontal, mas estava em pé, como que era obelha, para a parte superior. Então, é uma variação. No circuito original, o Stanley House fazia com máquinas. Por exemplo, ele fazia o subino, depois ele fazia uma extensão lá na cadeira extensora, depois ele fazia um desenvolvimento, depois ele fazia, por exemplo, um exercício para gastro-quineiro. Então, você tem essa possibilidade também. No treinamento multifuncional, o que nós priorizamos? As habilidades globais, aquelas que você tem nos acompanhado. Então, eu monto um circuito, eu tenho nove habilidades globais. Correr e saltar, o agachar, o agachamento, o afundo, ok? O avanço, as rotações, as flexões, o puxar e o empurrar. E mais o que? Os exercícios específicos para o corpo, ok? Nós vamos dar o endereço depois para vocês, onde nós mandamos os nossos e-books, ok? Então, eu vou preparar o e-book, o resumo. Nós já temos, né, Nicole? Nós já temos o circuito, né? O circuito original. É, então, nós temos aqui, nós vamos ver direitinho, mas depois você vai, eu vou postar o endereço para vocês. Nós vamos te mandar, então, o resumo, o e-book para esse treino, tá bom? Então, vamos lá, para a segunda fase. Circuito, o que você vai fazer? Você vai escolher seis exercícios. Seis exercícios. Seis exercícios, ok? Então, o que que acontece? Vou deixar assim para baixo, fica mais fácil. Você vai escolher seis exercícios, você trabalha o corpo todo. E aí, pessoal, você pode fazer usando o peso do próprio corpo, usando os acessórios, ou usando uma máquina multifuncional, como, por exemplo, a gaiola queijo. Então, você vai ver que nós temos algumas aulas, onde nós montamos o circuito com a gaiola. Vamos imaginar que você não tenha a gaiola, mas pretende comprar lá no futuro, ok? Então, você vai usar o quê? O peso do próprio corpo e os acessórios. Ok? Então, essa é a combinação. Hoje, nós fizemos, eu vou dar um exemplo prático aqui, vou escrever, que foi aquilo que nós fizemos na aula de hoje, você vai entender. Nós fizemos o aquecimento. Aí, eu fiz, no final do aquecimento, antes do circuito, nós incluímos o que é um treinamento aeróbico. Eu fiz os exercícios globais com música, para desenvolver a coordenação motora global. E depois, eu quis trabalhar o quê? Com uma intensidade. Então, eu fiz um treinamento com corrida, com tiros, para aumentar a frequência cardíaca. Priorizei o treinamento cardio geral. E depois, eu fiz um teste com as pessoas. Dá uma olhadinha aqui, vocês conseguem mostrar aqui? Nicole, dá para ver? Dá para ver. Então, vamos lá. Olha, eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, sete alunos. Então, eu pedi assim, pessoal, no final da corrida, Eu quero chegar na percepção de esforço 10. Eu queria verificar a capacidade de funcionar. E olha que legal, pessoal. Em 10 segundos. 32, outubro. 38, nando. O nando é bem treinado. Olha lá, o joga. É claro que aqui tem uma pequena variação, talvez, dois, três batimentos, do que a gente fez na frequência cardíaca, controlando o impulso. Tá bom? Eu estava com o frequência. João, você estava com o frequência? João? Você estava com o frequência? No exercímetro? No treino? O João nos hoje. Mas, o João está treinado, né? Então, ele chegou em 35, no 10. Foi quase 200 batimentos, né? Olha o Jorge. Olha a Bia. Ok? E olha o Túlio, 32. Olha que legal. Então, a gente fez o quê? Nós chegamos no 10. Tira três ou quatro batimentos, está dentro da frequência cardíaca máxima. Ok? Aí, eu completei a primeira parte do treino. Depois, eu fiz a recuperação. Olha aí, pessoal. A recuperação. O Eduardo está começando. Então, a gente perdeu um pouquinho o batimento dele, que ele não sabia controlar. Aí, deu 30 e depois de dois minutos, como ele estava menos treinado que a turma. Olha, pessoal. 32 para 23. Caiu. 11 batimentos. 66. Olha que legal. Olha que recuperação bacana. Ok? Terminou isso. Nós fomos para o circuito. Então, o que você vai ver na prática? Nós fizemos o exercício 1. O que a gente fez, João? Você lembra? O exercício 1? Estife. Ah, nós fizemos o estife com o querobel. Então, o que nós fizemos? Os exercícios. 15 repetições. Então, o João fez o quê? Ele fez o estife com o querobel. 15 vezes. Saiu do estife. O que nós fizemos? O exercício 2. O foi o estife. Parte inferior. O que nós fizemos? Parte superior. O que foi feito? Elevação frontal. Opa, chegamos aqui. Vamos trocar aqui? Obrigado. Então, nós fizemos uma elevação. Está vendo aqui? A gente é ao vivo, mas a Nicole é ligeira. Ela já viu, já foi, já gostou. Está vendo? Nós é a Globo. Ao vivo é a Cures. Né, Fabi? Então, o exercício 2. Foi elevação frontal. Então, aqui, pessoal. Opa, olha que bacana. 15 repetições. Elevação frontal. 15 repetições. E o exercício 3? Ah! O afundo no estéreo. Terrível. O exercício 3? Afundo. Como o afundo tem uma coativação das duas pernas, o que eu fiz? Oito repetições. Com a perna direita à frente, apoiada em cima do estéreo. Depois eu troquei oito repetições. Então, no estife, nós fizemos 16 repetições. 15, 16, 17, 18. E depois, aqui. O quarto, superior. Nós fizemos o quê? A flexão e a extensão de cotovelos. Ok? Flexão e extensão de cotovelos. Também 15 repetições. 15 repetições. E o exercício número 5? O que a gente fez? Ah! O 5 foi o famoso agachamento sumô. Agachamento sumô com o kettlebell. 15 repetições. Ok? E nós finalizamos o nosso peripheral heart action, nosso circuito, com o tríceps do banco. O tríceps. Ok? Então, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E hoje, nós fizemos uma volta. Porque eu tinha carregado um pouco mais o treinamento na fase de aquecimento e treinamento cardio. Então, eu recomendo que vocês, pessoal, assistam a aula anterior, né? Que é a aula prática. Uma aula completa, onde nós utilizamos o peripheral heart. E a terceira parte, pessoal? A terceira parte, nós usamos o relaxamento. Então, pessoal, o treinamento multifuncional, diferente do treinamento funcional tradicional, que é só força, velocidade e potência, nós recomendamos, e é característico de treinamento multifuncional, incluir os exercícios respiratórios, as técnicas de alongamento isolado, ativo estático ou passivo, em duplas, e as técnicas de relaxamento parcial e global. Foi o que nós fizemos na aula de hoje. Bom, a minha ideia nessa aula, como é uma aula teórica, é nós falarmos em torno de 15 minutos, que é um tempo que os especialistas do marketing, né? Recomendam. Ó, mais do que 15 minutos, os alunos começam a ir embora, né? Ficar na frente do computador, da tele, mais do que? Muito tempo é isso, tá bom? Então, pessoal, nós estamos terminando a nossa transmissão. O nosso tema de hoje foi, circuito, né? Usando o método Peripheral Herc Action. E, lembrando, temos o cartaz? Temos. Vamos fazer assim, ó. Isso. Aí, legal. Então, a Nicole está colocando e a Fabíola está filmando, junto com o João, aqui, a minha equipe, né? Fantástico. Então, veja lá, pessoal. Escreve. Manda privatizado o seu e-mail, o seu telefone, que você vai receber da sua casa. Gratuitamente, você vai receber o nosso e-book. E, olha, nos siga no Facebook, né? Nós estamos preparando o blog, para nós termos uma comunicação mais rápida. Já estamos finalizando, a Nicole vai cuidar dessa parte aí. Nós já temos dez postos preparados, mais os vídeos. E nós temos também, pessoal, dois sites, muito importantes. Que é o www.avaliacamultifuncional.com.br www.avaliacamultifuncional.com.br Ah, depois nós vamos colocar e escrever aí embaixo, né? Para vocês terem esse endereço. Lá você vai entrar e poder usar o nosso sistema de avaliação por 30 dias gratuito. Tá ok? E nós temos o www.ctmultifuncional.com.br Que é um site que já está no ar. Tem a TV, o Elnes em Foco. Lá você vai ter vídeos, artigos científicos. É um site, assim, mais estruturado, tá bom? Que ele já está no ar. Então, já tem vários vídeos, são entrevistas. Então, esse é o nosso material. E, olha, e finalizando, dia 8, aqui no CTM, nós vamos fazer um curso, que é um curso de avaliação multifuncional junto com a Sociedade Brasileira de Personal Treino. É uma parceria da Sociedade Brasileira com o Instituto Forte, o Elnes e o Instituto Mauro Zemino. Tá ok? Nós temos ainda seis vagas. Tá ok? Se você tiver interesse, entra aí no nosso Facebook, que tem o endereço para você se inscrever e aprender o nosso sistema de avaliação. Tá ok? Então, nós estamos terminando a nossa transmissão. Um abraço. Siga pelo Facebook e pelo site. Tá bom? Um abraço. E até a próxima transmissão, direto do CTM. Tchau. Tchau.